O que é isso? Isso agora vai Ai 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 Fiquiça Vem cá velha Vem cá velha Uma Ah Comida Nossa Comida Duas comida Vou reiniciar onde aqui não vai não Não? Ah Então vou reiniciar aqui Deixa reiniciar eu também, pera ai Demorou um pouquinho, tem que ver que demora um pouco pra voltar Fica vendo aqui Viu a volta Tô Tô reiniciando aqui, vai cair Tá bom, eu vou reiniciar o meu aqui também Tô 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 Tô